Buenos dias, meus amigos! Como estão todos? Estou aqui em casa, acabei de acordar. Acabei de acordar, não, não acabei de acordar. Já acordei faz tempo, já tomei banho, já cuidei da minha pele, já tá bem mais cicatrizadinha, as casquinhas só tem mais um pouquinho aqui. Aqui ela já caiu, a testa já tá bem lisinha, aqui também ainda tem um pouquinho de umas pequenininhas aqui, do queijo já caíram todas, então falta bem pouquinho. Agora a pele já começa a dar um ar de renovado aqui, então continuo passando os produtinhos e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, aqui vou fazer meio que um daily vlog aqui pra vocês, mostrando aí como é que foi a minha manhã, o que vai ser durante o dia, vou mostrar umas comprinhas que eu fiz também aqui pra vocês, vou fazer um inbox, vou abrir junto com vocês os produtos que eu comprei e a gente depois, num outro vídeo eu faço testando eles. Não vou testar hoje porque ainda tô, acabei de passar já os produtos aqui na minha pele, então eu não vou usar esses que eu comprei agora, mas eu vou mostrar, vou abrir junto com vocês e vou mostrar. Então bora lá fazer meio que um daily vlog aqui pra ver como é que tá o meu dia de hoje, vamos lá? Bom, arzinho condicionado tá um pouco ligado porque tá frio, tá chovendo, vou mostrar aqui pra vocês aqui fora como é que tá. Eu nem abri a janela porque... Ah, tá chuva, deixa pra lá, tá vendo que tá tudo molhadinho. Aí olha, eu gente não tenho quintal aqui, né? Então o que que eu fiz aqui? Pendurei umas roupas que eu tinha que lavar, pendurei tudo aqui. O que que aconteceu? Eu tive que lavar essa fronha aqui porque eu sou uma pessoa assim, eu fico deitada aqui, olha, nesses meus travesseirinhos aqui, eu deito aqui assim e aqui eu fico assistindo meus filmes junto com um copo de café ou uma taça de vinho que eu coloco aqui e vou tomando e vou assistindo aqui, editando o vídeo, fazendo as coisas que eu quero fazer aqui no computador, né? E eu acabei derrubando o café, gente, no lençol, nessas fronhas, nesse travesseiro aqui, esse meu encharcou. Então o que que aconteceu? Eu tive que tirar tudo pra lavar, né? Porque imagina que ia deixar, ia manchar tudo, né? Foi um desespero total, gente, porque eu falei pronto, agora vai manchar toda a roupa de cama da dona Isabel, tá lascado, né? Tirei aqui essa capa também, que era do lençol, que a minha sorte foi que essa capa aqui, ela tem, ó, tipo um plástico aqui embaixo, ela não deixou passar o café no colchão, foi a minha sorte, que se não, você já pensou. Bom, aqui fica a minha maquininha, que eu não tô usando ela agora, né? Lavei essas pecinhas aqui na mão mesmo e coloquei aqui pra secar. E aqui chegou as caixinhas que chegaram, que depois eu vou abrir junto com vocês, tô esperando chegar mais uma pra gente abrir juntas, tá? Aqui fica aqui a minha baguncinha. Ah, deixa eu mostrar aqui no banheiro o que que eu tô fazendo. Algumas pecinhas de roupa que são pequenas, eu acabo colocando aqui na pia, ó. Então eu nem tiro a maquininha de lá, porque aqui só tem duas toalhinhas que eu uso ali, que eu uso na cozinha pra limpar a pia, essas coisas, então eu acabo deixando aqui. Aqui fico eu, né? Ah, e hoje eu vou fazer aqui de comida, vou fazer aqui um franguinho na airfryer e talvez eu faça um macarrão. Aí não sei, pra comer tem um molho pronto aqui na geladeira, ó, talvez eu faça esse aqui, ó, o molhinho que tá pronto aqui, talvez eu faça ele, o macarrão, e faça esse franguinho assado aqui. E logo, gente, também já vou começar a fazer a minha mala, já separar o que eu vou levar, o que eu não vou levar, que já tá chegando a hora de viajar também, né? I sat down with a sharpened pencil in my hand And you were in my head, and I had planned to write you into verses And immortalize your virtues for a hundred years to come But then I thought about our tiny little history You once struck me as a mystery And now I wonder what I used to see And there's empty pages screaming That you were just like all the rest Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Untied Normalmente, gente, eu como na cama, tá? Mas é que como nós estamos aqui com a nossa asinha de frango aqui, então eu tenho que comer na mesa, né? Porque se eu for comer na cama, vocês já viram o que pode acontecer, né? Ou a desgraça do jeito que foi pro café. Vocês viram que aqui fica toda essa bagunça aqui na hora de comer, né? Mas fazer o quê, né? Geralmente eu como lá, quando a comida é de fácil absorção, eu como na cama. E quando não dá, eu como aqui sentadinha, mas junto com essa bagunça aqui, né? É danada também. Vamos experimentar o franguinho agora, né? Vocês viram que belezinha que ficou o frango? Gente, eu adoro comer. Seja comida simples, seja comida mais sofisticada. Acho que comer é um dos maiores prazeres da vida, né? Servidos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, assim, a tarde, gente, dava uma volta na rua, para... Gente, eu dormi, acordei agora, não veio a encomenda ainda que eu tava esperando. Achei que fosse chegar hoje, não chegou. Então, eu vou fazer o inbox dessas duas caixinhas que chegaram aqui. E essa outra que eu acabei não mostrando pra vocês, vou mostrar tudo agora. E se chegar a outra caixinha aí até eu acabar de filmar aqui o dia de hoje, eu abro ela e ainda mostro hoje pra vocês. Se não, daí fica pra um outro dia aí e eu acabo abrindo a caixinha depois pra vocês, tá? Bom, essa caixinha aqui, na verdade, eu ganhei essa caixinha aqui num site desses que a gente faz umas pesquisas, você responde, vai juntando pontos, você acaba ganhando um presentinho à sua escolha. E eu acabei escolhendo este depilador. É um depilador e um coisa pra calo de pé, ó. Esse aqui é pra passar no pé, ó, aqui no calinho do pé, pra afinar o calcanhar, ó, depois do banho, né? É bem bonzinho, já usei ele uma vez. Aí tem aqui o carregadorzinho pra carregar ele e também pra limpar, ó, uma escovinha que vem pra limpar. É bem bonzinho, sabe? Acabei não mostrando pra vocês. E é um presente, né? Sempre quando a gente ganha alguma coisa, é bom, né? E esse aqui tem dois anos de garantia igual se eu tivesse comprado, sabe? Garantia dele vem junto aqui, caso tenha que devolver pra... Ou mandar consertar alguma coisa assim, né? E agora a gente vai ver as duas caixinhas que eu comprei aqui. Bom, vamos abrir primeiro. Essa daqui é um dos produtos de rosto que eu comprei. Nunca... Não conheço, tá? Comprei de entusiasmada que eu vi lá no site. Vem sempre, olha, bem embaladinho, sabe? Eu gosto de comprar nesses dois sites aqui porque eles embalam bem direitinho. Não corre o risco de chegar produto quebrado. Aliás, aqui embalaram bem... Olha que legal, vou deixar esse saco aqui pra comprar um vinho pra levar pro Brasil. Vou precisar de um saco bolha mesmo pra embalar o vinho. Olha, o produto ele é bem pequenininho. São dois produtinhos que eu comprei. São dois produtos pro rosto. Tipo aqueles de fazer Boa Noite Cinderela, não é o que chama? Efeito Cinderela, sabe? E você passa e dá aquele efeito de tensor no rosto. É mais pra quando você vai fazer uma maquiagem, quer tirar um pouquinho das bolsas do olho. Então eu comprei dois aqui pra experimentar. Esse pequenininho de 5ml eu paguei 5 euros alguma coisa. Depois eu vejo o preço direitinho. E esse daqui de 10ml, esse? Não, 12ml, esse daqui foi 9 euros. Se não é um preço barato, vamos ver se é bom, né? Depois quando eu for experimentar eu conto pra vocês. Depois essa outra caixa aqui também, que eu também comprei. Essa aqui eu comprei na Vortem. Tcharam! Que será, que será, que será? Que será que é? Deixa eu tirar essas caixas daqui. Eu comprei na Vortem outro dia uma bateria pra minha filmadora. Pra essa daqui, ó, pra minha DJ Osmo Action. Porque quando eu saio pra filmar vlog, acaba que a bateria não dura muito. Então eu comprei mais uma bateria pra ela, pra viajar e ter duas baterias ali de suporte. Pra ela, eu paguei 25 euros. Só que chegaram separados. Daí eu comprei esse daqui, ó. Vou ver se eu abro aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Esse daqui, gente, ele é pra fazer o cabelo ficar enroladinho assim, sabe? É babyliss que chama. Só que ele é um babyliss sem fio. Você carrega ele e você manuseia ele sem fio. Eu vou fazer depois o teste dele aqui. Eu vi na internet, fiquei com vontade de comprar. Porque meio que enjoei do meu cabelo só lisão, assim, sabe? Então eu acabei comprando esse daqui, que ele chama Hair Cooler. Hair Cooler. Com Curline. Então ele é um babyliss, é um tipo de um babyliss modelador de cachos sem fio. Então quando eu for testar ele, eu mostro pra vocês como é que vai fazer. Eu vou testar aqui no meu cabelo. Eu paguei 50 euros, 5,735, 350 reais. Mas é um produto legal, apesar dele ser pesado pra pôr na mala. Mas ele é um bom produto. Eu espero que seja bom, né? Vamos ver na hora de testar e eu falo pra vocês. Então essas daqui foram minhas comprinhas aqui que eu fiz. Carregando a bateria pra gente testar. Olha isso, gente. Deus de misericórdia. Ó, gente. Isso é o que eu costumo fazer, ó. Colocar o café, o chá, o vinho aqui do lado. E eu coloquei. Só que eu não tava sentada assim. Eu tava deitada daquele jeito que eu fico assim. E acabei jogando meu café tudo aqui em cima. Mas agora eu tô sentadinha aqui. Então não vai acontecer mais este imprevisto. Bom, gente. Então essa foi minha sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado de ter passado o dia comigo aqui. Agora eu tô sentadinha aqui, olha, na cama. Tô esperando acabar de carregar ali o negócio pra ver se eu testo ele ainda hoje no cabelo. Mas pelo menos já deixo aí a bateria carregada pra hora que eu for testar, né? Vou tomar um lanchinho agora e vou assistir um pouquinho de Netflix. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia aqui comigo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.